Estamos esperando a Assembleia fazer a convocação, já que houve a nomeação do secretário Ricardo Barbosa para cumprir a missão em Brasília. E após essa convocação nós daremos entrada com os documentos necessários para a posse e aí ficará aguardando a mesa diretora fazer a definição disso. Então a população tem me perguntado bastante, os jornalistas, cada um que me pergunte o dia, mas assim que nós tivermos essa data será publicado. Não tem prazo? Não, deve ter sim um prazo porque não pode ficar com 35 deputados. Agora é aguardar a presidência da Assembleia fazer que essa expectativa não só de João Pessoa, mas daqueles que também votaram em mim, possa ter essa posse o quanto antes. Qual a expectativa, deputado? Manter o trabalho que nós vemos desenvolvendo, principalmente no desenvolvimento da qualidade da educação, ampliá-lo agora para que o Estado também tenha essa oportunidade com o nosso trabalho do raio-x das escolas. Ter uma inovação na questão da justiça tributária para que a gente inove e leve também o desenvolvimento de alguns impostos para que a gente tenha essa discussão na Assembleia. E a segurança pública é um espaço que a gente pode agora, já que a nível municipal foi negligenciada, a gente tem um debate mais ampliado da importância dos municípios no papel da segurança pública. A posse deve ser tomada ainda no recesso ou só quando a Assembleia... Não, pode ser tomada no recesso, sem problema algum. É só fazer a convocação, a apresentação, a documentação e a marcar a posse. Prejudica alguma coisa o recesso a tomar? Não, porque particularmente já estamos acostumados em não fechar o gabinete para recesso. Então, o nosso trabalho, ele independe de recesso ou não. Vou continuar fazendo isso, agora de uma forma mais ampliada, já que o Estado me dá essa oportunidade de assumir a votação que eu tive, a maior parte aqui na Grande João Pessoa, desenvolver esse trabalho também no período de recesso. Não, 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 não.